Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, o programa que é porrada de audiência, quero agradecer a você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, vou pra cá pra dizer o seguinte, pra você ter uma noção de como tá perigoso até trabalhar na zona sul de Manaus, o integrador não, o entregador morreu baleado essa última noite, né, após esperar a conclusão de um serviço em que ele estava prestando, o camarada estava na motocicleta quando foi surpreendido aí, após ficar no meio de um fogo cruzado, que situação meu povo, coloca na tela do Namira. A vítima, identificada como Maxwell de Souza Lima, morreu na tarde desta terça-feira, depois de dar entrada aqui no hospital e pronto-socorro 28 de agosto com um tiro no tórax, momentos antes, Maxwell havia levado a motocicleta dele pra receber o serviço de polimento, chegando na rua Rui Gama Filho, no bairro Raiz, o rapaz que iria prestar o serviço começou a fazer o polimento, só que quando Maxwell estava ali aguardando o término desse serviço, dois homens, dois criminosos chegaram, chamaram o nome desse rapaz de 33 anos que não teve a identidade revelada e em seguida começaram a efetuar disparos de arma de fogo, começaram a atirar de forma aleatória. O alvo desses criminosos conseguiu fugir levando apenas um tiro de raspão na orelha, mas Maxwell não sabia muito bem o que fazer porque estava ali no meio desse tiroteio e acabou sendo atingido no tórax. A polícia civil investiga o caso para tentar identificar os autores desse crime e também a motivação. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. Que situação, meu povo? Não tem mais hora não, né? Não tem mais hora não para o camarada fazer o que ele quiser. Hoje em dia o camarada que está com uma arma de fogo se acha o dom da situação. Pode fazer o que ele quiser, onde ele quiser, quando que ele quiser. Aí a gente fica se perguntando. Nós nos perguntamos até quando isso vai continuar acontecendo? Eu espero que esse caso seja elucidado, que a polícia encontre esses vagabundos e que consiga não só pegar o motivo pelo qual eles estavam fazendo esse tipo de coisa durante a luz do dia na zona sul de Manaus, mas que a polícia possa trabalhar também para descobrir de onde eles estão comprando esse armamento e pegar a pessoa que vende dessa forma ilegal para bandidos aqui em Manaus. Tá certo? Vamos mudar de assunto. Quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Meu povo, tem que mandar para cá a sua denúncia. Liga para cá no 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. Luiz, eu não tenho como ligar para telefone fixo, o que é que eu faço? Você vai mandar o seu WhatsApp no 993276649. Luiz, para que que segue o WhatsApp? Minha gente, você pode mandar aqui a sua denúncia. Tem boca de fumo próximo à sua casa? Manda para cá. Tem os camaradas que estão andando armados? Manda para cá também. Tem falta de iluminação na sua rua que facilita ali a criminalidade? Manda para cá também, tá certo? Esse programa é para dar vez e voz a você que está aí do outro lado, meu povo. Não fique claro. Não, tá certo? Um terreno abandonado serve como local para refúgio de usuários de drogas e até mesmo assaltantes. O Vanderlei pegou essa denúncia, foi até o local e traz informações aqui na tela do Namir. Com imagens de Shell, nós estamos chegando aqui na rua Felizmino Soares, num terreno abandonado, que segundo informações serve de esconderijo para vandos marginais e bandidos que entram aqui, se escondem e praticam crimes. A gente vai entrar, vamos entrar aqui, para você ver. Vai na frente, vai na frente. Eu gosto de ti, né? Eu me lasco, né? Não, vai na frente. Tu que está filmando, vai para frente. Não vai, o repórter é tu, pô. Não, mas é tu. O repórter é tu. Mas tu que está filmando. É tu que tem que ir na frente. Não, vai para frente. Olha só, gente. É por aqui, ó. Tem uma outra entrada aqui, olha. Olha só. Olha aqui, ó. Aqui é o local. Gente, olha só o que foi que fizeram aqui. Está aqui a seda. Olha que merda. Está aqui os papelotes. E para cá também, olha. Mostra aí, Shell. E aqui é o local onde eles ficam. O pessoal fica aí. E olha aqui, olha. Olha aqui, Shell. Mostra aqui de paraquedas. isso aqui, tudo é já papelote de droga. E aqui eles ficam durante a noite, na maioria das vezes à noite, consumindo droga. Isso aqui eles colocaram aqui para impedir a entrada da polícia. Mas não impede, né? Que a polícia entre. E aí, eles praticam pequenos roubos. Aqui, ó. Isso aqui é resultado de roubo. Tem roupa, tem mochila aqui, ó. Está vendo aí? Isso aqui não é lixo, não. É mochila ou bolsa. Aqui tem camisa, ó. Isso aqui é saia. Isso aqui são coisas que eles roubam das pessoas que ficam aqui nas paradas do ônibus. Esse terreno aí. Ninguém sabe de quem é. Ninguém, não sei de quem. A gente não sabe de quem é. Eu estou aqui, fico, todo dia eu pego, eu fico aqui para trabalhar, né? Aí, quando na saída eu fico aqui também. Mas eu vejo... É, com medo, morro de medo. Porque as pessoas falam, né, que aqui tem muita salta. A gente vê a gente entrar para aí mesmo. Pessoas meio... Diferentes mesmo, entendeu? Diferentes. Vem de todo lugar. O Tânio de Marcelo Saraiva, ele conhece bem a área aqui. Conforme eu disse no começo da matéria, foi uma denúncia anônima. E pelo conhecimento que a polícia militar tem, existem algumas contradições. Essa situação aí de bandidos se esconderem aí, praticarem assalto. Como é que fica essa situação? E a polícia vizinha aqui é meio duvidosa dessa situação, né? O combate aqui ao tráfico, né, e essas situações de roubo e usuários, né, de entorpecentes, é feito diuturnamente aqui, né? Ainda mais nas proximidades do nosso CPA e do nosso comando. Que são realizadas várias incursões, né? Inclusive, nos terrenos baldios, a gente já faz rotineiramente essa situação de abordagens aqui pela área. Inclusive, para ações catraca, para carros suspeitos, indivíduos suspeitos. Tudo isso é verificado aqui pela nossa SICOM, a segunda SICOM. As imagens são de chão. Reportagem de Vandelei Modesto, o homem do Sapato Azul, para o programa Na Mira, na rodada. E... PEM! Obrigado aí, Vandelei Modesto. Quero agradecer aqui também aos policiais, né, do CPA Sul, né? O pessoal da segunda SICOM, que está sempre ali prestativo, sempre nos ajudando aí nas informações. Tá certo? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, né? Tem telefone, diretor? Tem telefone? Tem gente de telefone? Então, vou atender o telefone, daqui a pouco eu volto para cá para o comentário. Alô, bom dia! Alô, Luiz. Bom dia, meu querido. Meu amigo, você já está ao vivo. Pode falar. Aqui quem fala é o Carlos, aqui do bairro do Japim. Eu gostaria de comentar, o Japim, no momento que você estava vivendo um bairro violento, você não tem mais segurança, você é na porta da sua casa, você é assaltado. Então, está um terror. O bairro do Japim já foi um bairro de se comentar, bairro de se morar. Hoje em dia, você não se pode mais falar isso, entendeu? O bairro do Japim está vivendo, está que nem a favela da Rocinha, do Rio de Janeiro. Bandido se escondendo à vontade, que nem aconteceu ontem, aqui próximo, no conjunto onde eu moro, que foi no Japim 2. A polícia tem que ter uma massa de atitude, o secretário, o governador, tem que botar a polícia na rua, tirar a polícia dos gabinetes, e botar para trabalhar, botar na rua, meu querido. Tem que ser assim. Tá certo, meu amigo. Obrigado pela sua denúncia, obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Isso aí são palavras de um telespectador, de um morador, que há muito tempo, né, já está ali no Japim. Fala com propriedade, porque sabe o que está acontecendo, sabe o que é a realidade. Quer fazer igual? Quer falar aqui no programa da Mira? Liga para cá no 3307-3950, final 51 e final 52. Liga para cá, fala comigo e diz o que está acontecendo aí no seu bairro. Menta a boca no trombone, não fique calado não. Tem que chutar o mal de mesmo e dizer o que está acontecendo. Não pode ficar calado sendo convivente com a criminalidade aqui em Manaus. Tá certo? Eu lembro bem que o Japim, meu amigo, nós recebíamos vídeo, esse negócio todo, de como é que eram as condições do bairro do Japim. Mas isso antigamente. O pessoal era assaltado direto na esquina, na escola, na mercearia, no comércio, tudo quanto era canto. Eu pensei que já tinha parado, mas é essa a realidade. Tá vendo? É essa a realidade. É essa que o morador contou. Disse que está correndo perigo a população lá. Que não se vê policial passando pelo local. Eu espero que a polícia possa estar vendo este momento, possa atender ao chamado desse morador, ao clamor dos populares e possa começar a fazer ronda ali no Japim. Tá certo? Pra evitar esse tipo de assalto, de crime que tá acontecendo no bairro. Meu povo! Você tá ciente que 350 anos, né, Manaus vai comemorar nesse mês de outubro. E você pode participar. Fazendo o que, Luiz? Manda pra cá o seu vídeo, manda pra cá. Dizendo o seu nome, o seu bairro e a Manaus que você espera para o seu futuro. Tá todo mundo participando. Vai ficar de fora? Coloca na tela. A Manaus do meu futuro é uma cidade com educação de qualidade. Tá vendo como é muito fácil? Você envia seu vídeo pra cá no 993-27-6649. É pelo nosso WhatsApp. Diga o seu nome, o seu bairro e a Manaus que você espera para o seu futuro. Você pode aparecer na programação da TV em Tempo. Olha só, vou pro rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto. Não sai daí não. Não sai daí não.